Oi, tudo bem? Meu nome é Carl Smith. O filme passando domingo na rede econômica no Cine Maior é... Brazen Warner 2049. Esse filme de 2017 era um filme... Esse filme de 2017 era um filme dos Estados Unidos, era um filme de ficção científica e suspense. Pode descobrir um segredo enterrado há muito tempo que ameaça o resto da sociedade. Um novo policial embarca em uma busca de Rick Deckatt, que está desaparecido há 30 anos. O filme foi lançado no Brasil dia 6 de outubro de 2017. O filme tem um orçamento de 150 milhões. Gastado para fazer o filme 150 milhões, o filme arrecadou 259 milhões. O filme tem atualmente uma aprovação muito boa no site de Hot Tomatoes, site crítica, 87% que deram para o filme Brazen Warner 2049. O filme ganhou vários prêmios, melhor direção de arte, melhor fotografia... O filme teve vários prêmios, melhor referência visuais, melhor fotografia... O filme foi indicado a vários prêmios, melhor diretor, o filme teve várias indicações, vários prêmios... O Brasil Warner 2049. O Brasil Warner 2049, o filme passou um Cine Maior na rede econômica no canal para ter mais notícias de filmes... que você é um Fã. O Brasil 우와 comenta comentar isso se gostou do filme, até o aplauso, tchau! Poder de raio Esses raios vão te derrotar, Sam O que? Raios? Tudor, seus raios não me acertam, eu sou muito mais rápido agora, eu sou um velocista muito rápido Vou te acertar, Tudor Seu poder é muito fraco É muito da hora Arraga essa barreira, eu sou Vai ser fraco Sério, você continua ainda muito fraco para um super herói Te acertar tudo Você nunca vai me derrotar Vai ser fraco Tudor 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 Tinha uma ideia muito massa, eu sou um fã daquele anime, Naruto tinha uma ideia para ajudar a resolver o problema de atalho do Tudor 2.0 Eu quero que você me dê os poderes de clones e as sombras do Naruto, vai ser legal. Os clones vão me ajudar a ir atrás do Tudor, a ajudar. Clones das sombras, quando justo? Eu errado. Então mais uma vez. Clones das sombras, quando justo? Deu certo agora. Um clone agora, poderei me ajudar a ir atrás do Tudor 2.0. Pode ir com... Não, vai me ajudar. Ou... Uma peça. É melhor. Tchau. 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 Irmão. Eu consegui fazer o clone, mas o meu clone fugiu... Fugi por uma peça. Não imaginava o que aconteceu. O meu clone. O que aconteceu isso? Eu posso fazer um clone agora. Tem que esperar o seu clone mais um dia. Passa esses joints pra hoje eu posso Só amanhã Se eu estou com uma derrota, outro pône Atalho de tudo 2.0 O que você quer? O que eu quero? Quero nada Só se deixar de saco Você gostou do dislike Que descurtido aqui hoje Na sua postagem Você vai atrai no seu Vocês Nunca vão me pegar Sou o cara mais rápido Aham Meu poder é muito foda Descurtido Do tempo Minha postagem Minha postagem É mais rápido Descurtido Agora vou ter que excluir minha postagem Descurtido Descurtido Ruina Quero ter poder Quero ter poder Exatamente Crono das sombras É É muito top Tá que eu preciso Tá que eu preciso né Tudor 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 Agora é hora Te derrotar De tudo Meu grande poder Eu te derrotar Ele se chama Jake Jake Dama Vou te derrotar agora Norte Te... Norte Então depois Não vou te dar Norte Descantil E aí, Doutorio 2.0 Te derrotei Qual é das sombras? Que não é justo? Qual é? Sim Ah meu caro aí Você vai Você vai ficar em meu lugar Sentado lá no computador Por enquanto Se o Tudor 2.0 aparecer Você vai até ficar lá Você pode até usar seus poderes Para fugir dele Para a defesa forte Ou para o transporte Até eu achar um jeito de Derrotar o Tudor 2.0 Quase Em derrota Eu usava um poder muito forte Tinha que dar mano Minha defesa Quase Tinha que fugir No seu transporte Tudor Está muito forte Tudor Tudor E agora? Está ficando muito mais forte E agora? Vamos Tudor